O pré-candidato pelo MDB chegou à sede da TV Norte Amazonas às 9 da manhã e foi recebido pelo CEO do Grupo Norte de Comunicação, Sérgio Brinjel. Braga fez críticas ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e apontou as falhas da gestão atual. O Amazonas não pode errar novamente. O Amazonas tem que acertar o seu voto para que nós possamos sair da situação em que estamos. Durante a entrevista ao programa Agora, o senador não teceu comentários sobre alianças políticas. Preferiu dizer o que teria feito caso hoje estivesse no governo. Só neste ano o governo vai ter 31 bilhões de arrecadação. Agora, compara o que eu fiz em sete anos e meio com o que eles fizeram em três anos. A sequência de entrevistas começou nesta segunda-feira e continua nas próximas quatro semanas. Na próxima segunda, quem já confirmou presença aqui no programa Agora foi o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD. O candidato do ano que vem e os candidatos já a partir de agora vão ter que primeiro convencer o eleitor a ir votar e depois convencer o eleitor a votar nele, o que é um trabalho hercúleo. Os nomes escolhidos para as entrevistas aparecem nas últimas pesquisas como pré-candidatos ao governo. A TV Norte abre espaço também às sextas-feiras para os pré-candidatos ao Senado Federal. A gente sabe que a campanha sempre começa com um ano de antecedência, isso todo o Brasil já está se movimentando, os estados já estão se movimentando e a gente vai fazer isso com o nosso jornalismo, tanto aqui quanto em Roraima quanto em Tocantins, para apresentar para o telespectador como é que está esse cenário e de que forma isso já está sendo trabalhado antes das convenções, que é o ano que vem que começa a eleição. O CEO do Grupo Norte de Comunicação, Sérgio Brinjal, reforçou o compromisso da emissora e garantiu que a repercussão será extensiva em todas as plataformas do grupo, presente no Amazonas, Roraima, em Tocantins e no Distrito Federal. É importante porque é um exercício da democracia, a TV Norte é uma TV que atende a sua comunidade, que quer estar interativizando com a sociedade e em todas as praças que a gente participa. Nós vamos estar trazendo esse debate para que a sociedade possa escolher o melhor para o seu estado. A partir do próximo ano, o Grupo Norte realiza pesquisas próprias com análise de especialistas sobre os perfis dos pré-candidatos. É o compromisso do Grupo Norte de Comunicação com o eleitor em 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.